Eu estava conversando com as minhas amigas que também tem filho, Mariana, a Tata, fui no podcast da Tata e da Pavanelli e estava conversando sobre isso e aí no fim a Tata falou, amiga, chega, você precisa de alguém para te ajudar porque senão você vai abrir mão do seu trabalho que é também uma paixão e é pelo Gabriel, como que você vai começar a perder trabalho e aí daqui a pouco todas as fases passam e a gente trabalha para construir uma vida melhor para eles eu falei, então tá, aí ela me indicou a Eleonora, a Eleonora que estava aqui hoje cedo que princesa, ai gente, Deus é muito lindo, por isso é anjo da nossa vida ela trabalha, ela é sócia da Casa Coach e a Casa Coach seleciona essas mulheres, investiga trabalho, liga, vê os antecedentes, tipo qual foi a última casa, quanto tempo ficou seleciona baseada no que a gente precisa, a pessoa perfeita, então ela selecionou algumas vieram para a gente entrevistar, para a gente conversar e aí eu falei assim, eu nunca tive babá, o que que eu vou perguntar, o que que eu vou falar, aí ela falou, calma, eu que eu faço as perguntas, se você tiver alguma dúvida você pergunta, então ela fez tudo de tudo parecer mais simples, mais em paz, meu coração que estava assim, meu coração ficou tranquilo e eu sei que Deus vai colocar uma pessoa certa, que o Gabriel vai se dar bem e que ao mesmo tempo que precise do trabalho, que eu possa ajudar também essa pessoa, porque eu tenho um coração mole, dá vontade de ajudar todo mundo, vieram as mulheres, dá vontade de falar, calma, vou te ajudar, vou pegar todo mundo, sabe, para trabalhar, enfim, gente, mas esse é o motivo de eu estar sumidinha, Eleonora é uma linda, em breve, essa semana ainda a gente decide quem vai me ajudar com o Gabes e aí eu vou contando para vocês, tá? Amores, deixa eu mostrar para vocês, o Gabriel comendo e uma coisa, aqui ó, já pretinho, uma coisa que me ajuda muito é, Ruggs tem um lencinho especial para cada momento do nosso pequeno, ó, deixa eu mostrar um a um para vocês, eles tem ecofibras, então assim, é aquele cuidado de verdade, um carinho com a pele do bebê e tudo eles levam na boca, né? Eu uso esse daqui para limpar, ó, o Undone, é limpeza 3 em 1, é para o corpo, mãos e rosto, vocês não estão entendendo que isso faz a diferença na bolsa, na hora da papinha, ao invés de passar papelzinho, guardanapo, eu passo lencinho, ó, ele serve tanto, ai meu filho, deixa eu mostrar, doutor, ele serve tanto para trocar a fralda, como também brincadeirinhas, ó, e tá ali naquele tapetão, coloquei a luz aqui até para mostrar para vocês, tá ali naquele tapetão, eu passo o lençol. E aí 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 E aí